É, desde novinho eu sempre fui muito encrenqueiro, tá ligado? Aí eu fui crescendo e fui piorando É, toma em gangue, já é? Mano, eu sou respeitado por tudo que eu faço e por ser quem eu sou Se o capitão tá passando, então por que você ainda não escurvou? Top toda tá tremendo porque escutaram o ronco do motor O moto preto e amarelo revela que a Toma Gang chegou Sua gang toda no chão, ei, pedindo perdão Ficaram tão assustados quando viram um dragão Pode vir todos então, pra gerar diversão Vamos ver quantos aguentam contra o vice-capitão Olha pra mim, quem é? Bote de frente com o pó, é de igual popó Se trance é foda e com dread vai ficar mais Atrás das gratas cantando foi bem Cuspindo fogo é muay thai Cê honka, mas cê é um raulho A briga se envolve, começa no chowdy Põe, põe Se toque em mim, sabe que você vai sumir Eu nasço um cheio long, mas chamou e apareci Pisa do quilote na corrente, só dos pi Lama todo teu olho e na tua cara eu cuspi Tem que parar, o dragão voa, ninguém fala, é a cadeia Alimentar e tem umas presas esperando na minha mesa Sua um pântano, mas cê tá com incertezas De qual jacaré usa, mas tem feeling de duquesa Ei, meu mano com a tua mão é diferente Pra te deixar no chão, eu nem descarrego meu pente É só um soco na boca pra quebrar todos seus dentes Tóquio tá dominada, tá cheia de delinquente Ei, ei, meu mano com a tua mão é diferente Pra te deixar no chão, eu nem descarrego o pente Só um soco na boca pra quebrar todos seus dentes Tu tá toda dominada, tá cheia de delinquente Clic, clac, boom Soco pesado, deixa atordoado Tá desacordado, não mexe com a gang Clic, clac, boom Tu vai ser cobrado, então fica calado Por tu ter tocado no mano de gang Se querem me matar, vou ter que estragar seus planos Pode vir Pra me derrubar, vai ser tu e mais quanto Salva o rala Vai virar tapete, porque eu tô pisando Taquevite Vê se tu não solta, que nóis tá ganhando Pelas bandas que eu passo eu tenho a visão Porque tu não se curvou diante o Michael Capitão Como um dragão sempre feroz no combate Talvez com um chute no estômago Agora tu abaixa Pisa, pisa, igual a Aladdin Pisa no tapete Aniquilo, igual essa mina Aniquilo no Falsit Ela é metralhadora, filha da Anne Mas mete o cássico Tem cinco que não pode, entende Mas é bom demais, por isso que ela rende Deixa os menores no baile, bota o catoca Não quero briga mais, se quiser nóis brota Na localização pra nóis, chegamo com a tropa Mas se vocês na porrada, ela é bela pro quarto Porque o vencedor é do que ela gosta Faz só, indecifravel não Minha mente pensa e voa alto Se por causa da ação Tira esses cara na porrada Esses cara de fada Mas quem que manda na rua da tua casa? Mas quem que desentoca e põe pra rodar na praça? A gangue só fortalece, quem não fortalece vaso Mano, essa é a brisa, tá ligado? Esquece o que eu ia falar, mete bala Ei, meu mano com a tua mão é diferente Pra te deixar no chão, eu nem descarrego meu pente É só um soco na boca pra quebrar todos seus dentes Tóquio tá dominada, tá cheia de delinquente Ei, ei, meu mano com a tua mão é diferente Pra te deixar no chão, eu nem descarrego meu pente Só um soco na boca pra quebrar todos seus dentes Tô toda dominada, tá cheia de delinquente Tô toda dominada, tá cheia de delinquente